A gente se construiu, nós lhes chegamos no tempo de volta E se subir, você tem que mudar lá O cheiro, o cheiro, o cheiro, o pegue E se subir, você tem que mudar lá E se subir, você tem que mudar lá E se subir, você tem que mudar lá